Oi meus amores, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje, vou estar gravando um vídeo pra vocês muito lipa, mega raro e tal, legal Vai ser meus dois popsockets, meus dois popsockets caseiros que eu mesmo fiz Com a minha capinha e como eu coloco meus popsockets Então vamos lá, primeiro eu vou mostrar meus popsockets Meu primeiro popsocket que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz, porque eu já fiz hoje É esse aqui gente, ele é muito simplesinho mesmo Peguei um corante rosa, peguei a esponjinha, passei aqui em cima, gente Queria fazer um efeito bem legal, mas não ficou tão, tô tão tão legal Escolha as suas aqui no vídeo, porque o papel ainda tava molhado Escolha as suas aqui no vídeo, porque o papel ainda tava molhado, porque o papel ainda tá molhado E colher, fica muito brilhante, gente Porque aí não dá pra mexer pro cê, mas dá pra mexer um pouquinho Ele tá focando é um pouco, gente Fica muito brilhante, eu vou fazer mais corações, né Muitas pessoas, e vou ficar com uma garrafa pet Então vamos lá, gente Primeiramente eu cortei minha garrafa pet Cortei, gente, ficou meio torto, mas eu fiz assim, grandão mesmo Pra não ficar muito pequenininho Porque aquele papel só pequenininho Então fiz assim mesmo E não vou cortar, porque papelão é muito complicado de cortar, né Ainda mais quando eu tenho um papel só de agarculado aqui, né Então é muito complicado de não tirar Então vou deixar assim mesmo Então vamos para o próximo papel só Só que ele não serve assim mesmo, tá Não tem que ter esse papelão aqui, que ele é bem grosso Porque, gente, é tudo assim, né Vou te botar aqui meu deduzinho Vou te mostrar Gente, eu vou te botar aqui, gente É muito bom para o saco de lixo aqui mesmo Então vamos lá Gente, ele é de M&M Ele é de M&M, tá vendo? Ele é de M&M, deixa eu ver aqui Não tem que fazer mais manchinha Só que não dá para mostrar muito para você, né Porque o negócio não está funcionando muito bem Não está funcionando agora, muito bem, não Eu vou fazer mais manchinha E por isso que, gente Eu não cortei meus capos pelos cafés Porque eu cortei a ronda Só que eu cortei errado Porque eu peguei, eu peguei de uma embalagem de um M&M, né De um M&M Porque eu peguei um M&M mesmo, vocês não tem Não tem que ficar bem muito assim Gente Mas, Karen Só tem que fazer aqui duas capas, né Para você botar as duas pop-ups Não, galera Eu utilizo só uma capa para botar as duas pop-ups Mas essa capa está tudo no meu tamanho Não, não Meu celular é pequeno, né Meu celular é meio pequeno Não dá para botar tudo Mas eu vou mostrar para vocês agora qual é a capa que eu estou utilizando Ela é essa capa aqui É porque a gente está utilizando a capa de tamanho velhinha A gente está velhinha já Então eu estou utilizando ela E eu estou utilizando essa tampa aqui Essa tampa de garrafa E eu vou mostrar para vocês aqui Só para mostrar para vocês mais ou menos, tá, gente Então vamos lá Aqui está a minha capinha Ai, então, gente Ela está caindo aqui, gente Desculpa aí, tá, gente Porque eu estou utilizando o celular Então, tipo, não vou botar a capa Vou botar senão eu acho que vai acabar caindo Aqui está o celular, né Eu vou pegar um pop-up bem pequeno Vou pegar esse aqui Vou pegar o pequeno Vou pegar esse aqui Vou segurar aqui a tampinha aqui Ele está molhado Vou girar, tá vendo? Virei Virei Mais ou menos E pronto Meu pop-socket Só que eu virei errado, né, gente Eu botei meio errado, né Assim Ó, gente, está molhado Está molhado ainda Vou tentar ficar bem mais bonitinho Vou tentar botar aqui na minha mão Para você fazer isso aqui Não vai dar não Não vai dar para me levantar Porque, ó, gente Vai ficar bem bonitinho Meu pop-socket Mas fica bem bonitinho, gente Porque, gente Eu tive essa ideia Vou pegar a cola que eu vou passar aqui E vou ver qual é a cola que eu utilizo Para me passar A cola que eu utilizo É essa aqui, ó, gente Olha o ventilador aqui, né Você está olhando aqui para mim, né, gente Você precisa de um ventiladorzinho aqui para mim Essa cola aqui Ela é a cola que eu utilizo, gente Eu utilizo muito ela Eu comprei ela na maladeca Fifa Ela é cola de Fifa Coloca Fifa Ela é muito boa Ela é bem... Ela é bem agudinha Ela é bem agudinha Então é por isso que ela é boa Só para vocês como que eu colo Gente, esse aqui estava colado Só que tipo Eu fui para estar no celular Aí eu falava Puff, de cair, né Porque eu não estava totalmente coladinho Aí eu falava caindo Só que não é bem que eu não caio bem Bem, 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 bem no celular Assim no celular Porque eu não estava utilizando meu celular Estava utilizando esse moto Que eu mostrei para vocês agora Gente, estava utilizando esse celular aqui Que é a mesma marca do meu Moto G, segunda geração É que eu troquei de celular, né Porque esse celular aqui estava destravado E que senão não funcionava Olha só, gente Que horror que estava instalado E morreu, gente Aí que também estava assim, ó Estava quebrado Essa capa aqui Antes que eu fui comprar Não tinha, ó Não tinha Aí, gente É a mesma marca Mesmo tudo, tá? Como eu mostrei até para vocês aqui Até aqui a capa, tá? Que eu estou utilizando aqui no meu celular Então a minha capa da minha capa Que eu estou utilizando no meu celular Vou deixar até aqui para vocês Vou me falar que não tira Vou deixar até no espelho, tá? Para vocês Vou tirar aqui Pronto, tirei Esse aqui é meu celular A capa da minha celular agora E esse aqui também é minha capa Eu já fiz um papo Só que eu botei aqui Só que eu coloquei super bom Eles são super bons Eu vou deixar a lei Vou deixar a lei por 5 minutos Como é o que é super bom de hoje na minha casa Então a gente vai mostrar para vocês Que isso não é mentira E que meu celular não é o mesmo, tá? Vou mostrar para vocês que é assim o mesmo Ó, vem Isso não tem que fazer o mesmo para vocês, tá? Porque não dá para ver muito É por causa do flash Mas é o mesmo celular Não dá para ver muito Deixa eu tentar tampar aqui um pouco do flash Ó Deixa eu tirar aqui a mão assim, ó É o mesmo do celular Mostrando para vocês Está mostrando, né? Esse medo deles está queimando Então você deve estar mostrando Então para vocês me falar que é mentira Tá bom? Está aí para vocês Está mostrando o celular que é mentira E tudo mais Só que esse aqui é o celular verdadeiro Só que eu não botei esse meu celular Que eu estou gravando Para vocês Vou mostrar para vocês como que cola Gente, está vendo que a cola é bem amadinha? Vamos lá Se eu puxar E eu vou gravar com a gestão, em gravação Aí, está vendo que eles com uma agulha Tipo uma agulha assim, bem pequenininha Uma bagulha assim, bem pequenininha Bota ali pra secar A primeira vez que eu fiz, que eu colei com cola branca, funcionou muito bem também Eu colei um pedaço de papel na capa Foi aqui Tem até papel aqui Aqui tinha um beijo com um sapato O negócio sumiu no mundo Aí eu botei um pedaço de papel aqui Um pedaço de papel E foi lá, eu colei meu popsocket Eu colei com a tampa, né, claro, né, não foi assim E o meu popsocket, a primeira coisa que eu fiz Eu joguei papel aqui dentro Eu poderia abrir que sobre isso aqui E iria sair o papel Porque eu tinha colado papel Porque o popsocket não queria colar direitinho assim, que nem está agora Se não tá tudo direitinho Não tinha batido, mas tá mais ou menos Popsocket Aí foi lá, botei com a tampa, né, colei aqui E a gente funcionou super bem, ruim que ficou muito grande Eu fui levar pra escola A gente também foi red Mas a gente ia ficar na escola lá Meixando, 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 sei lá Aí tipo, quando a aula acabava Na igreja, quando a aula acabava A pessoa não deixava, tipo, meixando, meixando, sei lá Eu lá mexi um pouco, a gente tinha um filme, botava o fone, a gente tinha um filme lá Meixando, 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 sei lá Assim, né Mais ou menos assim, tá gente Porque o popsocket tá assim Botava assim Deixava assim E eu tava lá, ficava lá assistindo Ficava lá assistindo meus filmes, né Que eu baixava o filme, sei lá No Netflix, não tinha crédito E os filmes do Netflix Aí Aí eu fui lá, tipo, põe aquilo Porque eu me recreio Porque, gente, não vou me ensinar mais aqui na escola Porque eu passei de ano lá Lá em Santa Quintana Eu não tô indo estudar Triste Aí Aí quando eu fui Aí, gente No meu último recreio Que eu fui lá Eu levei meu celular com meu popsocket Só que eu já estava, sei lá Estava com esse celular aqui que eu tô gravando, tá Levei meu com meu popsocket Tá ligando, bom? Aí, gente Eu fui gravar O Musiclay O Musiclay Que também está aqui na tela pra vocês, tá Vão lá, tá Vão lá Curtam lá, né Tá aqui na tela pra vocês Vão lá Vão lá, vão lá Tá aqui na tela pra vocês Meu Musiclay Meu Instagram E a página do meu Facebook Gente, é muito fácil Meu Instagram É Cara e o Seu Mundo Meu Facebook É Cara e o Seu Mundo O meu O meu Musiclay A única que tá diferente Mas eu ainda vou mudar Não vou mudar hoje ainda, tá Porque hoje eu ainda vou gravar esse vídeo Mas eu não vou mudar ainda hoje Vocês têm até O que? Desça Vocês têm até quinta-feira Até amanhã Até amanhã Minha noite Pra vocês mudarem Vocês lá me seguirem O que que eu botarei? Eu mudarei ou não Eu botarei Karen Eu vou mudar Pode esperar, gente Porque o nome é Karen Compreendinha Então eu vou mudar, gente Porque agora eu criei um canal Então eu não posso mudar Já é? Gente, agora eu vou tirar aqui o pop sal Que eu vou botar outro Pra vocês verem como fica ali O que que aconteceu? O que aconteceu? Mas eu vou colar, tá gente? Vou colar o pop sal Aqui de volta Vou colar aqui de volta Eu não vou mostrar pra vocês Quando eu voltar Vou ter que colar dois, três e... Será que vai funcionar? Vou colar ali, né? Porque teve um problema de nada Vou colar aqui de volta Tá vendo, gente? Que eu peguei aqui Eu tô passando assim, ó Eu passei entre o que daí Toda, né? Agora eu tô pegando assim Um pouquinho assim Tô me botando assim Um pouquinho assim Eu vou botar aqui Vou botar uma maçadinha aqui Abaça 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 Pra dar uma colada de abona Vou tirar aqui Esse papel aqui Isso aqui em cima Gente, eu amei muito esse pop sal Que isso aqui, gente Ele é muito lindo mesmo Deixa eu botar a madeira Pronto Ele é muito lindo mesmo Esse pop sal Que isso aqui, gente Porque, tipo, você pode Você pode dar pra uma pessoa Começa com a letra M Tipo, gente Você pode personalizar isso aqui Calma, cara Gente, eu vi na internet Você pode pegar O fundo O fundo vermelho, né? Tipo, no computador Tipo, no seu celular Também pode, né? Eu acho que pode Pode ser, pode ser, pode ser Você pinta o fundo De vermelho Da coisa que você quer Ficou uma OMM, né? Uma OMM eu acho que é vermelho O fundo Não sei se tem mais coisas E bota Abrir o seu botão M Você bota a letra artificial Do teu tipo Você quer dar pro teu melhor amigo Você dá uma coisa Iniciar Você vai dar pro teu melhor amigo Tu curse Você dá uma coisa inicial Tu curse Qualquer pessoa que você quiser Frenar Lá, lá, lá Você tá caindo aqui, né? Pra pessoa que você quer dar Então, sei lá, botar a letra inicial Gente, fica muito legal Ou você, ou você personaliza Com um Bota corante Bota isso Porque eu também Muito top mesmo, gente Quando o meu ficou muito lindo também, gente Eu amei Ó, gente Ficou uma vista muito legal Eu vou fazer um pouco de corante Mas dá pra ver Não cheio de corante Dá pra ver mais ou menos Ah, agora só dá pra ver Dá pra ver mais ou menos Não dá pra ver muito Mas eu amei muito, gente Esse popsock Ele ficou muito lindo Esse popsock Esse popsock E, gente Essa dica é muito boa Porque tem pessoa que cola Cola essa tampa aqui Tem pessoa que cola essa tampa aqui Aqui No popsock Aí, tipo, gente Se você colar Se não vai poder fazer isso Não cola, gente Como eu fiz Primeiramente, eu colei A tampa de garrafa Nessa aqui Não secou totalmente ainda, né? Porque fez aquela besteira Mas eu falei pra vocês Tô secando aqui, gente E, tipo Eu ainda vou personalizar Essa tampa A pinha correu Pra levar pra minha escola nova Tipo, que eu cheguei na escola nova Com a pinha nova Só com a pinha nova Tudo novo Chila nova Tudo novo Minha minha nova escola Que será em fevereiro Eu vou fazer uma música comigo Eu vou fazer uma música comigo Eu vou fazer uma música comigo Gente, eu vou fazer uma música comigo Então deixa o like Se inscreve pra mim Gente, ó, gente Só bem Tá secando Ó Tá secando Tá secando Tá quase secando Porque eu não tá deslizando Tá deslizando porque tá quase seco Galera E vocês podem deixar o seu like Por favor, me dá um like Se inscreve no canal Ative o sininho Para as notificações Pra vocês não perderam mais Se inscreve no canal Um grande beijo E tchau